E a dica de hoje é diferença da ação objetiva e da ação subjetiva, ou seja, da responsabilidade objetiva e da responsabilidade subjetiva, na responsabilidade objetiva encontram-se ausentes os elementos dolo e culpa, ou seja, nós teremos apenas a ação, o resultado, que é o dano, e o nexo causal, que é o lime, a ligação entre a ação e o resultado. E nós não teremos dolo e não teremos culpa. Na responsabilidade subjetiva, por sua vez, nós teremos presente dolo e culpa, nós teremos a ação, o resultado, que é o dano, o nexo causal, que liga a ação ao resultado, e nós teremos também a comprovação do dolo e a comprovação da culpa. Uma dica rapidinha, fique ligado! A CIDADE NO BRASIL